Gente, começando os pecados do pai, gente, é, 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 vamos lá, eu achava que era o final do jogo, porque faz tempo que eu morro no jogo, eu esqueci da história, então vamos lá, começando aqui, Vizzard, passar para cá no bug completo é o posição do ataque do superfonte, checkpoint, Abulhamos, vamos lá, chúng nous, vamos lá, galera, Panotão galera É XOT Panotão É XOT Droga Droga Headshot, Headshot Bala Headshot Beleza Área assegurada Vai sair aqui Veja o que que Mudar em uniformes de inimigos e desligar os fogos Camerov Preciso de seus homens na terra Se os motores começam a perguntar Apenas mantê-los ocupados Apenas mantê-los Apenas mantê-los Apenas mantê-los Apenas mantê-los Apenas mantê-los Apenas mantê-los Gamera-los a shot until I give the order Blenker Sir, I have a visual on the target in the third vehicle and I'm walking by right now Copy that Todos os equipamentos estão aqui, o objetivo está no jeep, em frente do BMP. Nós precisamos levar eles ao vivo, então assiste o fogo. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Fala! 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 Preciso pegar o cara vivo. Vou descer aqui. Caralho! Vou dar! Ele está fogeando! Ele está fogeando! Poxa! Caí, caí, caí! Vai junto do cara! Cuidado! 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 O que ele está fazendo? Ele vai junto a ferra. Lá, lá! Vão, vão, vão! Alê! 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 Não tinha! Eu fiz um ronac! Oh meu deus do céu! Oh meu deus do céu! É porque é difícil às vezes Não tem! Fala! Fala esse cachorro! Cadê a unha? Cadê a unha? Cadê a unha? Cadê a unha? O que você vê irmão? Estou jogando! Fala! 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 Cachorro! Vai! Pequeiro cachorro! Agora tem pra lá! Poxa! Peguei o caminho errado, gente! Ué, rápido! Aqui é muito grande! Outra camada! Existe vários outrosupditos. Dois opditos que se veste a sua direita! E eu vou momentos em baixo! Oия, rouleza! Lama a camada de pirata. Falta pra cima! Coaching! Poxa, oijo, isso eu aposto! Bala! Bala! Droga! Rápido! Bala! Bala nesses caras! Bala nesses caras! I durant! Bala nesses caras! was shot in Pereira Rápido, fala... Jesus, caramba, ass! Oh, cara! Two tangos. Watch for the green cone. Caramba, caramba, caramba. Eu não fiquei, eu tava longe, meu Deus do seu ferro. Caramba! Vamos lá, corra em porta. Caramba, cara. DROGAAA. DROGAAA. Poxa, como é que não era aquela parte do... Poxa, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Por que eu correi naquela parte do prédio que eu não entendi ainda? Droga do cachorro! Bala desses cachorros! Puro louca! Essa porra! Vaca! 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 Carrega! Carrega! Vi disse que ia morrer! Puro de cima! Bala! Não vou pra carregar! Não vou pra matar! Bala! 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 Por que que eu to morrendo? Por que que eu to morrendo? Por que que eu to morrendo? Carinha, mano, bala dele! Bala dele! Vai, 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 vai! Meu Deus, por que que eu to morrendo? Vou ajudar! Puro de cima! Vou ajudar! Puro de cima! Puro de cima! Puro de cima! Falei URMA! Falei! Falei! Falei URMA! Falei URMA! Poxa merda, poxa! Poxa merda! Poxa merda! Por que estou morrendo, meu Deus do céu? Por que estou morrendo? Não estou entendendo, mas por que estou morrendo? Por que estou morrendo? Por que estou morrendo? Poxa merda! Poxa merda! É porque precisa do apoio do helicóptero. O voluntário está aqui no cobrilho, não deu nada. Os ingleses nem comem uma região. Onde é ele? Não, ele não pode riscá-lo. Pegue sua arma e restreite-o. Bora cara, bora cara, se rende. Se rende cara, deixa a mão no chão. Deixa a mão no chão. Muito obrigado por assistir, espero vocês no próximo vídeo. Comentem coisa. O que é? Zakaio é morto. Estamos chegando. Oh, maldito. Seu filho foi o nosso único líder, senhor. Descubra, eu conheço o cara. Ele não deixará isso acontecer, senhor. Vamos lá.